Fala galera Seguinte pessoal Acabei de assistir aqui o vídeo do Nicola É... Sobre fusível, né Aí eu achei muito legal E tal, aí eu decidi fazer Aqui a nossa filmagem É, vocês já viram aí o vídeo passado Que tem aí uns botões, né Muito apagado aqui no Renegade Eu achei interessante mostrar lá A tabela, né, pra quem não sabe Procurar aquela presilinha de puxar o fuzil Fuzível, né O cara que eu comprei essa chinela ali agora Tá passando um dedo do calcanhão Rapaz, eu compro tudo na emoção Eu sou uma égua, viu Tá passando as lapas Pra trás Rapaz Eu tô aqui num canto aberto Eu fiquei aqui um minuto pra começar o vídeo, né Tá aquele cheiro de diesel aqui Por isso que a pessoa Acontece aquelas Aqueles casos que a pessoa chega na garagem e deixa ligado Com ar, né Aí morre asfixiado Deixa eu abrir aqui o capu Galera, desculpem os vídeos comentários Não sei se vocês gostam, né Tô postando muito vídeo aí E... É tanto que eu vou fazer três aqui agora Vou fazer esse daqui de fusível Quero fazer um outro sobre carros, né Novos Que eu tô aí Que eu tô... Como é que eu posso dizer? Namorando Eu fiquei apaixonado É... E o próximo Qual é? Bom, me esqueci Deixa eu abrir aqui o capu Tá um... Sim, quando eu passar esses vídeos, pessoal Tá um clima de chuva Mas não chove Tô só esperando dar uma aguazinha O cawan aparecer, né Pra ajudar Nas filmagens Pra eu não ir sozinho também Alça pantográfica Que eu coloquei Eu mesmo pedi Foi 230, se eu não me engano Pra quem chegou agora Aí tem que afrouxar aquilo ali Lá embaixo, ó Tem tipo... Eu acho que a chave do carro pega Tá vendo o negocinho branco ali? Bom, tô fazendo esse aqui Vou fazer um dos carros Qual era o outro vídeo, gente? Sobre o que era Que eu não tô lembrado Combustível Lembro não Bom, enfim Se eu tiver que lembrar Eu faço Se não lembrar Daqui a pouco aparece A memória, né? Ó Você tem que enfiar A chave do carro ali, ó Sem ângulo E um... O bicho vai de plástico Ainda não assaltou Ainda não Ó Ó Ó Ó Soltou Soltou pra fora Tá vendo? Deu um pulinho pra fora O bicho O Nicola fez o vídeo Porque Lá na praia Eu liguei o compressor No carro dele Cheio de folha Véia ressecada Aqui É... Aí o carro dele Parece que queimou Um fusível Fica do outro lado De lá Parece que ele trocou Parece que tem uns Aqui dentro Eu acho que o Renegade A gente não tem Porque aqui Normalmente, né? Tem um cravinho aqui Aqui de lado Ou aqui, ó Aqui é unitário, né? Não tem Não deve ter fusível aí Aí o dele também tem Um 12 volts aqui, né? O Renegade Flex tinha Esse daqui perdeu Eu não sei se o Flex É... Do ano 2021 ainda tem Não sei se a questão De ser Flex ou Diesel Se tem a ver Ou se é o modelo Ou se realmente tiraram, né? Aí, galera Deu uns respingos Semana passada Hoje deu sol Amanhã toda Apareceu do nada Aqui essa nuvenzinha, né? Deixa eu dar um respingozinho Uma lama Pra gente voltar aí Os sertões do Ceará Chama o Cauã A pinça aí pintada Eu nunca mais dei atenção a ela Bom, é... Ah, eu vim mostrar aqui O Nicola fez o vídeo, né? Ele testou o compressor lá atrás Eu até comentei E testo o compressor na frente Porque esse bichinho aqui Ele tem um fusívelzinho Aqui dentro também É tipo aquela... É tipo aquela pilhazinha palito Só que é de vidro, né? E o dele lá é um branco Não sei se é bom ou é ruim Aquele dele, né? Eu já contei a vocês que Lá pela Trailblazer Eu comprei um bichinho desse De 10 reais Eu acho que era iPhone 7 no tempo 7 Plus Aí... Eu chegava em Fortaleza, né? Na consulta do Carmo Que é a mulher do pai Um segundo a mãe pra mim Que Deus... Você sabe, né? Depois eu conto a história O melhor dela, pessoal Foi uma mãe pra mim, viu? E trabalhadeira Trabalhadora, né? Ela varreia isso aqui tudo, pessoal Lá da esquina ali de cima Até ali embaixo Aqui dentro Lá no Lava Jato Ajudava ali Igreja Primos Pensa em uma pessoa Que trabalhava E ajudava todo mundo Foi... Eu chegava de ressaca Que ela cuidava de mim Uma pena que vocês... Não sei se saiu vídeo Aqui com ela ainda Eu acho que Se tiver saído Foi uma semana De vídeo Enfim Tinha uma consulta dela Em Fortaleza Lá na Protocardio Em frente à Abolição Aí nós tínhamos A Trailblazer, né? Aí eu deitava os bancos Ela passava uma hora Lá de consulta Duas horas Aí eu deitava os sete bancos Virava uma cama aqui atrás Aí eu deitava com o pai Ficava conversando Mexendo assim no teto Aqui no ar-condicionado, né? Tem a tomada 12 volts Aqui no meio Aí teve uma hora lá Que eu estava com 1% de bateria Ela fazia A tomada lá branca Que eu tinha Ela fazia Era descarregar a bateria Aí eu deixava 10 minutos Com o celular desligado, né? Estava descarregado Aí que dava 1% Aí quando eu ligava o celular Ele morria de novo Aí uma vez Eu estava no shopping Com o Bibício O Aurí aí comentou E... Fabrício, né? Que o primo dele Chama ele de Bibício E... Até que estava fazendo Um som aqui estranho Nessas molas Sim, aí a gente passou Nessa VX Case, ó Eles tem umas capinhas Muito bonitas lá É caro, lá É 60 conto Eles recebem a usada Por 20, 30 Isso aqui foi 140 reais, pessoal A Trailblazer O ano dela Era 2012 Eu creio que eu Comprei esse aqui em 2014 Dois anos de uso, né? Da Trailblazer Aí veio mais 3 anos Na Trailblazer A S10 branca 2 S10 branca O Cruze Prata 1 ano A S10 branca Foi 1 ano cada Ou foi 2 Aí veio o Cruze Vinho 1 semana O Renegade Flex 8 meses O pai chegou ali atrás O Renegade Flex 8 meses E esse diesel aqui Já está com 2 anos, né? Aí 140 reais, pessoal Valeu muito a pena Ele tem essa mola bem forte, ó Está estralando aqui Porque eu nunca tinha apertado Assim nele Aqui é forte, ó Ele nunca deu mau contato Nunca deu E aqui, ó Nós temos a luzinha acesa Deixa eu ver se esse aqui é sujo O que foi limpo Eu acho que é sujo Depois eu vou dar um grauzinho nele Ele é bem douradinho, pessoal Mas eu acho que é o pretinho Que a gente passou no painel E pegou nele, ó Deixa eu ver se eu dou o zoom aqui nele, ó Está vendo aí? Umas As fagulhas pretas, ó Mas a cor dele mesmo, ó É douradinho, ó Depois eu vou dar um grauzinho nele aqui Aí tem esse ledzinho que fica azul, né? Aceso 2.1 amperes A de cima é mais forte Olha como é dentro, pessoal Depois eu pego Não, se eu for olhar para essa câmera aqui Eu vou ficar doido Se eu for querer pegar, limpar essas coisas Pegar um contornete, alguma coisa, né? Sim 2.1 amperes Mais embaixo é 2.0 E aqui é 1.0 Eu não sei se essa do meio ainda está pegando Aí tem essa lateralzinha aqui diamantada Desculpa as unhas aí, pessoal Eu faço já já Tem um in-ex aqui Amanhã eu vou na manicure É Cresce muito rápido É terra É o carro É lava-jato Passa o produto do pretinho do pneu É esponja Enche logo os dedos de coisa, né? Desculpem aí Sim, tá aí VX case, pessoal 140 reais Outra coisa que o meu flex fazia, pessoal Cadê a chave do carro? Por exemplo Aqui é pra acender a luzinha Tá de cabeça pra baixo Pera aí A mola dele é bem forte, ó Outra coisa que o meu flex fazia Eu já tenho um vídeo aí, pessoal A diferença do meu flex, né? Eu tinha aqui Os cintos traseiros Esse aqui não pede O start-stop É um botãozinho que para no semáforo Esse aqui não tem O meu flex Ele tinha uma luzinha aqui de porta-copos Ele tinha uma luz aqui de LED Aqui na maçaneta ali dentro Luz ambiente, né? Ele tinha muitas coisas Aí o meu flex Por exemplo Ele funcionava sem a chave É... Você entra no consultório, né? Aí fica ali esperando A pessoa levou a chave Aí você quer carregar o celular Aí não carrega Ele não liga Deixa eu dar aqui o zoom Tá vendo? Não liga Deixa eu rodar a chave aqui agora Aí já acendeu Olha o azulzinho Tá vendo aí? Fechar a chave Eu acho isso aqui ruim O meu flex Ele... Ele acendia E ele era aqui dentro, né? Esse... Era aqui dentro A tomadinha 12 volts Eles tipo... Eles tipo rodaram para trás E ficou aqui agora Eu não sei se essa de trás Funciona, pessoal Deixa eu colocar o cabo sem a chave Porque tecnicamente Era essa do baú Que funcionava, né? E... Ela era dentro Eles fizeram só... Só girar assim, entendeu? Pode ser que seja a mesma A mesma tomada Agora... Escutar o som aqui do iPhone Ver se faz o... O blum, né? Blum carregando É, pessoal Não faz A não ser que... Acho que ligando a tela Ele toca Antigamente não tinha tela, né? Deixa eu ver É claro que deve pegar agora Já a tela funciona Sem chave, sem nada É, pegou o CarPlay Agora eu só posso... Deve estar carregando Logicamente, né? Porque o somzinho Não fez aqui o som do... Eu estou filmando, né, pessoal? Aí não dá para ver Tá aí, galera Caixa difusiva do Renegade A da TR4 já é melhor, né, pessoal? É deitada assim, ó Não dê jato, ó E... E há três dias mesmo Eu taquei um jato aqui bem forte Até... Dei um risco isso aqui, ó Não sei se foi eu, ó Olha aí como é que ficou a manta Eu dei um jato muito forte aqui De água mesmo Médio, né? Aí deu um diesel aqui Só nesses plásticos Eu acho que vocês viram aí No vídeo passado Tinha muita areia da praia Foi preciso Mas tá aqui, ó Próximo banho eu vou... Eu vou ceder ao pit stop novamente Lá na Queque, pessoal Mas o pior é que chega com tanta coisa também A gente, ó A gente mesmo limpando A gente vê mais coisas, né? Sim, vamos lá ao fusível, pessoal? É... A TR4 é deitada, né? Muito mal feito isso aqui Eu achei, viu? Um pé Como é que eu vou puxar Uma coisa aqui Preso com esse negócio? Ou não é aqui Os principais? Ali tem uns quatro pequenininhos Tá ali, ó Um verdezinho Um vermelho Um azul Deixa eu dar o zoom Ei, galera Aí tá chovendo Tá respingando, hein? Ó Tem um desenho aqui Que tá trancado Esse aqui é pra rodar Esse negócio aqui Deve ser É, galera Eu queria fazer um vídeo Igual do Nicola O TR4 dele Tem um desenhozinho Aqui do limpador É bem direitinho Ó o meu aqui Como é E aqui é um mapa, né, pessoal? No caso, ó Esse Esse F8 aqui, ó F8, F4, F10 São esses aqui, ó Esses dois roxos aqui, ó Tem tudo direitinho Tá vendo? É um mapazinho Aí Esses quatro aqui, ó F21 F20 F14 São esses quatro aqui, ó Esses quatro miudinhos Aí esse verde Esse roxo Esse vermelho Deve ser esse comprido aqui, ó Deve ser esse compridão, ó Pelo desenho deles, né? Eles são compridos Até aqui, ó F7 F5 F6 E tem três aqui em cima Com certeza Ó Tem três escondidas ali, ó Tá vendo aí? Bom, galera Eu vou fechar Como eu disse Meu vídeo não deu muito certo Eu queria até Copiando do Nicola, né? Vocês vão ver no canal dele Tem um desenho bem direitinho aqui Limpador, isqueiro Tem o Ele tem esses ícones, né? Ah, já sei qual foi Foi não Aqui eu tô trocando Esse que eu tô mexendo É do ar Tá errado Esse aqui, ó Foi esse 15 Que eu troquei, ó Um, dois E você vem aqui, ó Foi esse, ó Ó, galera O fusível Você vai olhando aqui, ó O caixa de fusível De acordo, né? Ele tem todos os desenhos, ó O que eu mexi, ó Foi esse aqui, ó Tá vendo, ó Um, dois Um, dois Ó Tá vendo a tomadinha? Agora O que aconteceu, galera? Outra coisa que eu tô achando É pouco fusível aqui Será que tem lá dentro Igual dele também? Embaixo da direção Aqui eu rasguei Tentando colocar Esse amortecedor aqui, ó Ficou horrível Bom, cadê a tampinha? Perdi a tampa agora Bem grandona A tampa é gigante Pessoal A tampa daqui De Como é que pode? Cadê, gente? Perdi a tampa daqui Tá aqui, ó Deixa eu mostrar até de novo Que eu não tô acreditando, não Que Você tem que ir lá no manual Pra ver qual é qual Vai lá no Vão lá no canal do Nicola, pessoal Quem não assistiu Fortal Forró Ele fez um vídeo lá Da TR4 dele Que ele ligou o compressor, né? E queimou o dele Aí ele trocou esse fuzil Fez um vídeo lá Bem legal Mostrou esse mapa, né? Era isso que eu queria fazer aqui Mas não tem desenho nenhum O dele lá tem tudo Vidro Não sei o que, né? Sim Aí sobrou a tomadinha do isqueiro Lá do celular Eu até comentei com ele Pra ele testar com o compressor, né? Olha isso, gente Um aperto aqui que é Reclamação aqui, viu? Pronto Aí eu peguei a mão, pessoal Porque eu tô com a mão só Você tem que afundar bem pra baixo Ela afrouxa Ela afrouxa bem mais Deixa eu ver Não, mas mesmo assim Tá dificultoso aqui, ó Pronto Tá aí Bem vedadinho Tá respingando, ó Já são quatro horas Hoje é uma quarta-feira Mais cedo E se chovesse de verdade Eu já ia pegar o cauã Pessoal, eu comprei aqui Uma chinela ontem É muito lisa, né? A mulher disse que rachava muito pé Que já é rachado Aí Eu fui ali embaixo No nome da fruta Comprei lá, né? Aí comprei a outra do mesmo É lisa também Só que é havaiana A questão de rachar E passando aí um dedo da Tô doidinho com essa chinela Comprei uma ontem E uma hoje Tô podendo gastar muito Já tô podendo gastar, né? Eu comprei também Porque tem um Natal Solidário aí Vou separar umas Eu vou deixar aqui, pessoal Porque eu vou começar o outro vídeo Sobre os carros, né? Que eu comentei Sim, tem um Natal Solidário aí Eu vou dar esse chinelo Com as roupas que eu tiver E marquei também com um cara De dar 50 reais É um cara que É um cara aqui da cidade Que ele é comediante, né? Bem humilde Ele pediu dois Aí eu peguei dois reais Ele mandou um áudio No status do WhatsApp Tô querendo ter o dente já Acabei de cuspir um Que tava Que tava atrapalhando Ele mandou um status, né? Pessoal Todo mundo Se todo mundo Se todo mundo der dois reais Ajuda muito Aí eu peguei E mando o Pix Que eu vou mandar 50 Aí eu vou dar Essa chinela aí também Tá me incomodando Essa aqui Será que eu vou dar Essas duas chinelas? Se aparecer dinheiro Eu compro Outra no Mercantil Boa mesmo Deve ser uns 70 Essa aqui foi 32 A outra foi 27 A outra é a da Do pé Enfim, galera Mano, ela dá uma preguiça Pra gente pegar, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui Um pouquinho Antes de finalizar o vídeo Porque Eu creio que tem A fuzil aqui por baixo Fuzível, pessoal Fuzível Fuzível é outra coisa Deixa eu dar uma olhadinha aqui É chato, viu, pessoal? Ler o manual Chato, chato, chato Aí, gráfico Traseira Painel Sapatos Ou roupas usadas Quem tem Aí, chave Destravamento Solicitação Substituição do controle Computador de ignição Alarme Travamento Banco traseiro Apoia cabeça Luz externa Aquecimento Aquecedor Luz de neblina Cadê? Exclusivo É isso Sensor de chuva Não tem Recomendação Climatização Remoção Dos painéis Esse aqui Um dia for Aí, eu queria até Arrancar esse negócio aqui Num vídeo desse Para limpar Será que ensina aí? Remontagem Dos painéis Cadê? 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 Aí, ó Remoção dos painéis Página 90 Teto solar, né? Tem três tipos de solar, né, pessoal? Renegade Tem um de ferro que você tirava fora A propaganda acabou Eu acho que eliminaram aquele negócio Tem um panorâmico São dois só Página 91 Olha, para tirar o teto solar Conheça essa chavinha Esse aqui é um bagageiro de teto, será? Ou é retirando o teto solar ainda? Remoção de painéis Eu pensei que era o painel de alguma coisa daqui É o painel solar, pessoal É o painel solar Vamos procurar agora os fusíveis Olha isso Quatrocentas páginas Agora eu acho muito bonito ver assim, viu? O pai tinha um F1000 O arranjo eu passava de Helena Quinze anos Eu acho que tá fazendo o que é menor Cadê que a gente é chavinha? Introdução, desigrato Partiu também Pronto, vamos levar de vagabundo Preguiçoso, trabalha mais Apatamento, advertência, tem tudo Estava fazendo o vestido elétrico Frente, prazer e painel de instrumentos Interior, a 10 Painel de instrumentos não tem Galera Eu já ia desistindo de procurar, né? 20 minutos depois Lá no finalzinho Eu achei essa coisa aqui muito, né? Tinha umas anotações Aí tinha aqui, ó Aí eu percebi que tinha uma Uma sequência Ordem alfabética, né? Temporizador, né? Aí eu peguei e vim aqui na Tô vendo agora ao vivo, pessoal Eu vi só o nome Eu não cheguei lá na página, não Aí posição Letra P, né? Aí chegamos no F, ó Fechamento de teto solar Fita, 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 ó Fusíveis 302 Pronto, agora é ao vivo, ó Vamos ver o que é que tem lá Na 302 306 304 302 Aí eu nem achei a chavezinha de De arrancar o fusível, né? Tá aí, ó Tem um alicatezinho Pinça, né? E mostrou só isso Só onde é o local Vai mostrar Deixa eu ver aqui Vale, gente Não mostra os esquemas Não mostra nada Mostra só onde é o local E a remoção O B ali O A Não sei o que Nós já estamos na bateria Aqui na frente, ó Ah, apareceu aqui, ó Aí, ó O F3 O F3 aqui, ó Alimentação para cargas controladas Aí o 6 É, pessoal Você vai ter que ir lá E entra aqui na página 306 Agora é fácil De você guardar o manual Tirar Colocar no O saquinho aqui do É tipo um acampamento, né? Um O saquinho aqui do Rambo E para finalizar o vídeo Deixa eu só mostrar novamente A pinça Vamos ver se a gente acha a pinça De remover os Fusíveis, né? E repetindo, galera O do Nicola Tem uns desenhos tudo aqui Esquerda, acendedor Farol alto Aqui você vai ter que tirar Ver os números aqui E ver o número no manual, né? Talvez Tomara que meu vídeo Tenha até servido, né? Você vai na 306 Já facilita alguma coisa, né? Que eu passei aí 40 minutos procurando A partir de fusível É E a chavinha Era para estar aqui, pessoal Caiu Ou carregaram Pelo que eu vi Na figurinha lá Era para estar aqui, ó O alicatezinho Ei, gente Caiu lá dentro Certeza É uma pinça Que fica aqui Você puxa E aí? Será que é Fabricação da Jeep? Alguém mexeu Ou eu mesmo E não coloquei certo? Porra, alguém carregou De lascar, viu? Com certeza é aí, ó Aí, não sei o que foi que houve Não sei o que foi que houve Tá aí, galera Eu creio que Pelo menos essa dica aí, né? Manual 306 Você vai direto para lá Se quiser resolver alguma coisa O alicatezinho fica aqui Tá aqui os fusíveis Parece que lá dentro Não tem nada Eu achei pouco fusível Para tanta coisa Que esse carro tem, né? Estabilidade, tração Retrovisão elétrica Solar, som Tudo no mundo, né? E é isso aí Temos vídeo 11 horas 18 horas E 23 horas Valeu, pessoal Se você gostou Não se esqueça De se inscrever no canal E, deixa o like Fui The world don't move To the reader Just one drone What might be right for you May not